O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O projeto de desenvolvimento do potencial econômico do Vale do Catimbal tem um investimento de aproximadamente 154 mil reais e vai beneficiar o trade turístico da região. Mas para a gente entender melhor o projeto, eu converso agora com a analista do Sebrae e a responsável por ele, Gerlane Melo. Bom dia, Gerlane. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Fico muito feliz com essa oportunidade de a gente falar um pouco do projeto do Vale do Catimbal, que fica localizado em Buíque, para a gente poder desenvolver o potencial turístico dessa região. E, Gerlane, quais as atividades que estão sendo realizadas por meio deste projeto? O projeto, ele visa qualificar todos os empreendimentos turísticos do Vale. Nós temos um grupo de condutores que fazem a condução das trilhas e aí a gente está trazendo o curso de guias para que eles possam passar de condutores para guias. Nós temos o curso de inglês e espanhol. Nós estamos sentindo uma grande necessidade de qualificarmos nesses dois idiomas devido ao fluxo de visitantes que estão vindo para o Vale. Então, a gente está recebendo muitos estrangeiros e os guias sentindo essa necessidade de ter o inglês e o espanhol básico para poder transitar, se comunicar com esse turista. E trazemos também a parte de marketing turístico, qualidade no atendimento ao turista e a governança. Porque a gente entende também que o marketing turístico, como a gente promove o destino Vale do Catimbal, como a gente promove o atendimento ao turista, para que o turista saia satisfeito, não só em contemplar as belezas do vale, mas também ter um atendimento diferenciado. E a governança que é justamente unificar, fazer com que todo o pessoal do treino turístico do vale, eles tenham entendimento da importância de se organizarem, da importância de estarem juntos para o desenvolvimento do Vale do Catimbal. Gerlani, essa é justamente uma pergunta que eu gostaria de fazer à senhora, que é qual tem sido a recepção deste projeto no local? Se as pessoas entendem a importância, como elas têm abraçado o projeto? Isso, então sim. Nós já estamos na segunda consultoria, concluímos a consultoria de marketing turístico na semana passada. Essa semana nós iniciamos a de qualidade no atendimento ao turista. Temos os encontros coletivos com todos, o pessoal do treino turístico. E em seguida a gente faz os encontros personalizados, os encontros do consultor, diretamente no empreendimento de cada um, porque às vezes as dores de cada um são diferentes. As pessoas são diferentes e que às vezes não é tratado no encontro coletivo. E a gente vai estar com o curso de inglês e espanhol para janeiro e fevereiro do próximo ano, de 2025. E a consultoria de governança iniciando agora em dezembro, indo até janeiro de 2025. Então, como foi um projeto criado através de uma escuta efetiva com esse treino, com os atores do Vale do Catimbal, o projeto foi todo muito focado às reais necessidades deles. Então, por isso que tem a adesão de participação dos mesmos. E explica para o nosso ouvinte, Gerlani, qual a importância de um projeto como esse, nesse espaço, de profissionalizar ainda mais esses atores do treino turístico. Então, a partir do momento que você tem... O Vale do Catimbal já tem o seu reconhecimento, né? Nós somos categorizados como a Sétima Maravilha de Pernambuco. Nós estamos com o segundo maior paredão em inscrição rupestre do Brasil, né? Nós perdemos só para a Serra da Capivara, no Tiauí. E aí nós temos aqui essa riqueza. Então, a partir do momento que eu tenho um atrativo como o Vale, eu preciso também qualificar os atores do turismo, os atores que desenvolvem atividade turística, para melhor receber, não só o turista, mas também melhor oferecer os produtos e serviços aqui dentro do Vale, qualificando-os para que a gente possa fazer o desenvolvimento do Vale. O Vale desenvolvendo, o Vale atraindo um fluxo maior de visitantes, cresce toda a região. Eu não cresço só a Buíque, que é a sede, mas eu começo também a movimentar a economia de todo o entorno do parque. Eu tenho o Irimirim, tenho o Arco Verde, tenho o Tupanatinga, enfim. Eu tenho toda uma região do entorno que vai crescer junto com o crescimento do Vale. Muito obrigada pela sua entrevista, Gerrani. Obrigada. Obrigada pelo espaço, Carla. E um bom dia para todos vocês. No Moírio do dia de hoje, nós conversamos com a analista do SEBRAE Pernambuco e responsável pelo projeto de desenvolvimento do potencial econômico do Vale do Catimbal, Gerrani Melo, que explicou como está sendo realizado esse projeto que traz cursos gratuitos para o trade turístico do Vale do Catimbal, localizado em Buíque. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau, gente. Tchau.